Música Estamos aqui na última descida que chega na famosa Serra da Boa Vista, com os carreiros. O Itali. São de cheiro. Você é só onde? De qual região? E fazenda? Lá de Guazamor. Fazenda e Canastra. Canastra, é. Quantos quilômetros daqui? 55. 55. Então, gastaram dois dias, né? Três. Três dias. Vieram mais. Não quer vim, não quer afrouxar, não. Tá certo, hein? Afrouxar os bois, né? E aumentar os dias, né? Porque o trem é bom demais e tem que aproveitar. Aumentar os dias de 14. É. E fala um pouquinho da boiada. A boiada mais experiente, né? A boiada tá boa, se você tá boa. Afiado, né? Bem experiente também, né? Qual o nome dela? Chatinho Cartão. Moreno Sereno. Moreno Sereno. Rochão Rochedo. Brinquedo Segredo. Brinquedo Segredo. Brinquedão e Modelo. Adeus. E tão carregado, tá cheio de quê? É, calcário. Ah, calcário, né? E é isso aí, né? Eu sei que na região de vocês tem muitas festas, né? Vocês participam delas? Todas. Todas elas aqui, né? Isso aí eu sei. Eu pergunto. Estão lá firme. Ah, é? O trem é uma vez por ano, né? Tem que aproveitar e levar a boiada para o trem ficar afiado, né? Porque senão, como é que faz, né? E aconteceu alguma coisa interessante nessas festas? Cartão Bar? Só alegria. Só alegria? E nas outras? Canzis, Quebrai? Isso é normal, né? Não, isso aí é normal, mas graças a Deus, esse ano o trem dá bom, viu? Bão mais bom mesmo. Bão mesmo. Só festa boa mesmo. É isso aí, eu não sei se vão descer agora, né? Daqui um pouquinho, né? Uma razão direta, não é? É. Uma cervejinha, uma cachaçinha. Ah, tem que ter, né? Isso aí é o... Faz parte. É, ué. É, quem não gosta aqui, o que que acontece? É muito frio, madrugada fria, aí para esquentar. E outra coisa, durante o dia é muito calor, né? Quente. A gente fala, muito quente e muita poeira, né? Então tem várias pessoas que acompanham a cavalo, a pé, né? É. Aí não tem esse negócio, é homem, mulher, tem idosa, crianças, né? Menino e menina, não é só... É igual o pessoal fala, não tem sexo, nem idade, nem status social, né? A meninada nossa, nós trazemos novinha para pegar o ritmo nosso. É muita gente seguindo. Não, senhor. É, tem uma fila grande, uma fila indiana de carro de boi aí para cima, né? Tem. E tem mais, tem carro de boi de mais para trás. Então, carreiro que gosta, anda longe, aqui tem vários que vieram de longe, então... E vem em cima dos seus burros, ou no pezão, né? A pé mesmo. Você vê a pé mesmo. A pé mesmo. Aí, ó. É isso aí, boa festa. Obrigadão para vocês também. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, né? Para que ele cresça cada vez mais. E aí, ó. E aí, ó.